Esse é o Eric JP O moleque é a Mandela Mandela Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí O moleque é braço A Globo não mostra DJ Bacão, DJ Bacão do no vale A Glovinha tá ligado Hoje ele liga e te pega Com o batão de mozinhado Taca você tão perto Essa roupa minha batida Tá bem que puxa, ela chama Vem, vem pra fase que enrola, mete pé Aguja, ela chama Vem, vem pra fase que enrola, mete, mete Vem, vem pra fase que enrola Aquela sacanagem pra ela ficar louca Naquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Toma é um torradeiro Ela se agitou pra ficar louca E deixei de minha puta cariça Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve DJ Eric, JP Vai ouvindo aí, vai continuando aí Seguindo aí DJ Macau O moleque é disso Toma, meu tá aqui É DJ Macau Nossa escura, pua, só mano é um original Moleque é a música Vem que vai DJ Macau DJ Macau no vale Vai novinha, tá ligado O gerigo de perna Corre com o batão de boziado Taca a buceta em peta Olha só o palafinha da deda Cuxa, ela chama Vem pra fase que enrola, mete, mete Mete, mete, mete Vem pra fase que tem 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 Vai ouvir daí, vai lhe mantindo aí, se virando aí O moleque é disso É a rede de macrê, porra Nossa escura, porra, Samara é o original Moleque é a música, é o que vai?